A CIDADE NO BRASIL Quatrocentas humanidades E eu com esses números Solidão a dois, divina externa, anos luz Aos trinta e três, Jesus na cruz Cabral no mar, aos trinta e três E eu, o que faço com esses números? Eu, o que faço com esses números? A medida de amar é amar sem medida Velocidade máxima é medida A medida de amar é amar sem medida Nascimento e Silva, cento e sete Corrientes, três, quatro, oito E eu com esses números Traço de audiência Tração nas quatro rodas E eu, o que faço com esses números? Sete vidas, mais de mil destinos Todos foram tão pretinos Quando elas se beijaram A medida de amar é amar sem medida Preparar pra decolar Contagem regressiva A medida de amar é amar sem medida Mega, ultra, hiper, micro, baixas calorias E eu, o que faço com esses números? E eu, o que faço com esses números? A medida de amar é amar sem medida A medida de amar é amar sem medida Velocidade máxima é medida Velocidade máxima é medida A medida de amar é amar sem medida A medida de amar é amar sem medida Obrigado.